Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Viviane Silva, seja muito bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal. Bora começar mais um vídeo? Quero mudar a entrada. Antes de começar o vídeo, vou pedir a mesma coisa de sempre. Se inscrever no meu canal, se você é novo por aqui, ativar a notificação de vídeo, que vai estar aqui embaixo no sininho, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem bacana, que eu tô adorando trazer aqui, tô adorando comprar. Minha comprinhas na Shopee. Hoje eu vou mostrar, eu acho que 10 coisinhas. Tá bem misturado, tá muito aleatório. Não é que eu comprei esses dias, tem coisas já, ó, que eu fui ajuntando pra gravar vídeo. Então tá bem aleatório. Tem coisas que eu comprei há muito tempo atrás, tem coisas que eu comprei esses dias. Tá muito aleatório. Aqui em casa, eu acho que tem uns 5 celulares, a conta da Shopee, eu, do Moroso, de todo mundo pra pegar frete grátis. Aí eu vou pegando por conta, entendeu? Por isso que é muito aleatório. Bora lá, vamos começar. Não vou enrolar muito pra esse vídeo não ficar longo. A primeira coisa que eu comprei foi uma blusa moda feminina. Ela saiu por R$14,50. O frete é R$17,50. Lembrando que todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês, nenhum eu paguei frete. É tudo frete grátis. Eu só tô falando o valor de frete. Pra você ficar por dentro o valor do frete, se não tivesse frete grátis, quanto que eu ia pagar? Porque muitas coisas não valem a pena. O frete sai mais caro que o próprio produto. Foi postado dia 19 do sete e chegou dia 30 do sete. Essa blusa demorou um pouquinho pra chegar e ela também demorou um pouquinho pra ser entregue. Por quê? Quando a gente compra lá, mostra pré-compra. Eu acho que é assim que fala. Nessa pré-compra, quer dizer que vocês vão receber o produto depois de alguns dias. E o próprio vendedor coloca lá na Shopee avisando, por exemplo, depois de 10 dias da compra aprovada, ele posta pra vocês. E assim vai. Depende muito de cada vendedor. Se não me engano, esse foi, eu acho que, 10 dias depois da compra. Ela postou. Demorou só um pouquinho pra entregar por conta do correio, programa do correio. Porque ela postou certinho. Eu já sabia que demorava. Vi muita gente reclamando lá nos comentários por conta que tava demorando e tal. Mas quando você compra, você vê que é pré-compra. Então não tem que você ficar reclamando. É pré-compra, vai demorar um certo tempo pra enviar. Não é que nem as compras que não tá escrito lá pré-compra. Eles têm um prazo, acho que 3 dias a Shopee disponibiliza, que é pra enviar. A maioria já envia no dia que o pagamento cai ou um dia depois. E essa blusa, eu fiquei completamente apaixonada, que é essa daqui. Gente, eu amei. Ela é branca. É bem simples, sabe? O paninho até que é... Não é tão fino aquele pano que você lava e encolhe. Só que ela é um pouquinho transparente. Você tem que usar um sutiã bege ou preto mesmo, se vocês não ligarem. Mas ela não é 100%. Tá vendo a minha aliança aqui? Não dá pra usar sem sutiã. Mas eu amei. É o pano, eu gostei, né? Aquele pano bem ralinho, não é. Mesmo sendo transparente, mas não é aquele pano bem ralinho. Eu gostei muito a... Como que é o nome disso? Ai, eu esqueci. A Logo. Isso aqui, ó. A Logo, não sei como fala, mas tudo bom. Ela é bem feita, ó. Não tem nenhum errinho. É muito bem feita. E eu gostei muito. De 0 a 10, eu dou nota 10. Eu comprei outra também, da mesma loja. Só que eu comprei em outra conta e demorou um pouquinho pra chegar. Hoje eu não tô mostrando porque não tava nessa conta. Quando eu falei pra vocês, eu vou pegando por conta. E essa daqui é tamanho XXG. Maior que tinha. Eu vi os comentários falando que a forma é pequena. E realmente é pequena. A XXG foi... Tá desse tamanho aqui, ó. Ela cobre a minha... O popozinho que eu gosto... Comprei exatamente pra usar com a leg ou com short leg. Que é pra ficar grande mesmo. Por isso que eu peguei a última numeração. E o P, o pessoal tava falando que era PP. Lembrando que todas as lojas, eu vou deixar o link aqui embaixo. Caso você queira comprar, é só clicar aqui que vai direcionar direto pra lá. A blusa vendedora aqui do Brasil mesmo. Esse daqui é o próximo. Comprei esse colar lindo. Lindo, 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 lindo. Eu comprei. Só que esse daqui veio lá da China. Ele é assim, ó. Tá vendo? É lindo. Estou completamente apaixonada, gente. É meu xodozinho. Olha. Fica lindo no pescoço. É frágil. Não é resistente. Ele é um material bem frágil. Mas se você tomar cuidado, não vai quebrar não. Mas se você puxar assim, ele quebra facilmente. Eu simplesmente amei. De nota 0 a 10, eu dou 10. Porque é igualzinho. Tava lá na foto. No colar, eu paguei R$3,99. O frete era R$16,00. Costou dia 8 do 7. E chegou dia 5 do 8. Então, deu uma demoradinha. Mas eu acho que nem tanto. Porque veio da China. E pra mim, tá ok. O tempo de demora. Não tenho o que reclamar. O próximo é esse piercing de agola. Que, se não me engano, foi uma das primeiras comprinhas que eu fiz na TV. Sério. Eu comprei pro meu septo. Só que eu me decepcionei muito. Eu comprei dois. Tava muito baratinho, né? E lá tava falando que era ácido cirúrgico. E eu deveria ter noção, né? Porque ácido cirúrgico é esse valor. Apesar que eu comprei um. Também foi pro septo. Só que quebrou que a vigiência é muito estabanada. E ele foi mais ou menos esse valor, se não me engano. Ele não enferrujou. E esse daqui enferrujou completamente. A vendedora foi super atenciosa. Mandou direitinho. Veio com cartinha. E veio com brinde. Que foi uma bala. Só que, realmente, não presta. Enferrujou no segundo dia que eu usei. E esse daqui, como o outro enferrujou, eu não coloquei, né? Porque eu vou tomar banho. Enferruja. Não coloquei nem aqui, nem em nenhum lugar. Se caso eu quiser sair, eu vou colocar. Mas quando chegar, eu tenho que tirar. O outro não tá aqui. Como eu falei, enferrujou. E eu joguei fora. De nota 0 a 10. Eu dou 0, gente. Porque não tem como você comprar uma coisa que você não vai usar. Sendo que foi uma propaganda enganosa. Porque ela tava falando que era bruxo. Acho que é assim que fala. Que não enferruja. Aço inodável. Um troço assim. Mas não enferrujável. Eu ainda perguntei. Ela falou que não é enferrujável. E enferrujou. Esse piercing é a argola de 10 milímetros. O valor foi R$4. Comprei. Mas como tava na promoção, eu comprei por R$1,96. O valor dele normal é R$4. Mas eu comprei por R$1,96. O frete era R$8,55. Vocês verem o que eu falei? Que às vezes não vale a pena. Porque o frete ser bem mais caro que o produto. Postou dia 9 do 4. Chegou dia 12 do 4. Cada um foi esse valor, tá? Eu não comprei os dois por esse valor. Eu comprei primeiro um. Depois no outro dia eu comprei outro. Próximo é esse que eu tô usando do septo. Eu não vou tirar. Porque é dar um trabalhinho pra colocar. É esse daqui, ó. Tá vendo que ele tem uns negocinho detalhado aqui, ó. Tipo, ondulado. Então. Eu comprei esse daqui. De 0 a 10 a 10. Porque não enferrujou. Chegou certinho. Esse daqui veio da China. Ele é muito fácil de abrir, ó. Deixa eu virar aqui. Que coisa linda. Ó. É desse lado aqui que abre. Você só pega aqui e puxa. Eu não vou fazer. Ok? Né? Só que esse daqui. Tá vendo como é grande? Eu comprei esse daqui. Nesse tamanho. Que se não me engano. Esse daqui é de 12 milímetros. Porque o de 10. Esse daqui. Eu comprei de 10. Esse daqui não é. Esse daqui eu comprei também na Shopee. Mas eu tenho. Vai ser nas próximas compras. E esse daqui também foi baratinho, gente. Olha. Não enferrujou, viu? E esse daqui. Ele tem a trava. Que nem esse daqui. Aquele lá que eu mostrei pra vocês. Não tem trava. Você tem que puxar. E apertar. Que é meio durinho. Não é de trava. Esses dois aqui é de trava. E esse daqui eu comprei de 10. E ficou muito pequeno. Eu coloco aqui. Não fechou. Aí eu falei. Ah. Vou ter que comprar um maiorzinho. Eu comprei de 12. Só que ficou muito grande. Mas eu dou nota 10. Porque não enferrujou pra mim. Eu acho bonitinho. Só que é muito grande. Mas eu acho bonitinho. Então. Dá minha nota 10. Esse piercing. Como eu falei. É de 12 milímetros. Ele veio baixinho. Foi. 9 reais. O frete foi 16 reais. Só que. Como eu falei pra vocês. É frete grátis. E chegou dia 10 do 5. Próximo. Gente. Que eu comprei. Foi esse fone. Aqui. Que veio com. Esse conector. Que é pra carregar. E. É assim. Ó. É a mesma coisa do carregador de celular. Sabe? É o mesmo que carrega aqui. Então. Veio o fone. E isso aqui. Tá? O plugue não veio. E. Ele fica certinho no ouvido. Eu comprei um na. WISH. Eu não sei se assim fala. Gente. Não ficou. No meu ouvido. Não ficou. Não tem o formato do ouvido. E veio. Essa borrachinha. Se não me engano. Veio o outro. Mas não sei onde eu fui. E. Ele. É muito alto. Tem um som muito bom. E demora pra descarregar. Não descarrega muito rápido. Você liga aqui. Aí você conecta no bluetooth do celular. E pronto. Pode colocar o celular dentro da borrachinha. De nota 0 a 10. Eu dou 10. Eu daria mil. Porque ele é perfeito. Perfeito. O fone de ouvido sem fio de bluetooth. Foi 10 reais. Sim gente. Quase. 10 reais. Eu paguei. O frete foi. 17,65. Mas não paguei. Postou dia 25 do 5. Chegou dia 1 do 6. Próximo. É um crop de costa nua. Que ele é bem piladinho nas costas. Ele foi 22 reais. O frete foi 9,78. Postou dia 1 do 6. E chegou dia 3 do 6. Ou seja. Chegou muito rápido. E o crop, gente. É uma coisa mais fofa. Ó. É preto. Tá vendo? E as costas. É nua. Tem bojo. As costas. É nua. Tá vendo? Só fica essa parte aqui. Ó. Na parte de cima aqui. Que no ombro. Mais ou menos. Que fica coberto. E aí. Tem amarração. Que você amarra aqui. Não dá pra franzir. Tem gente que gosta de franzir. Também não dá. Ele tem um bojo. Ó. Muito bom. E tem. Ah. Um forro. Eu gosto de usar blusa com bojo. Porque eu não gosto muito de usar sutiã. Pra mim é maravilhoso. Pano. Não é transparente. Mesmo se não tivesse bojo. Dá pra você usar tranquilamente. A costura é muito bem feita. Tá vendo? Muito bem feita. O bojo veio certinho. E dou nota 10. Próximo. Eu não comprei pra mim. Eu comprei de presente pro humor. Que é um tênis. Que também foi assim. Eu pesquisei muito. E eu via muito esse tênis. Algumas pessoas reclamando que o vendedor não mandava. Ou o vendedor não mandava. Ou mandava errado. Ou mandava por errado. Ou numeração errada. Então eu pesquisei muito. Tênis é uma coisa assim. Que eu morro de medo de comprar. Mas eu pesquisei muito. E lá tava todo mundo falando muito bem desse vendedor. E o tênis é esse daqui. Que é a imitação da Nike. Eu não... Ali tá falando. Daqui a pouco eu falo. O modelo. Mas vocês podem ver ó. Tá vendo que tem aqui cola. Porque gente. Esse tênis. No primeiro dia de uso. Se não me engano. O humor usou. Ele já descolou. Foi no segundo dia de uso. Ele descolou. Essa parte aqui. Por isso que tá com cola. Porque o humor colocou cola. Ele. Não é um material muito bom. Tanto que ele ficou amassado aqui ó. E ninguém precisou pra amassar. Ele amassou assim. Só de você pisar. Se não... E os dois. Se não me engano. Descolou. Essa foi um. Não lembro. Olha. Ele não é costurado. Ele é colado. Escolheu. Eu que dei. Mas ele escolheu. Na verdade ele falou qual que era. E eu pesquisei né. Eu pesquisei lá. Ó. Mas ele descolou várias vezes. Acho que foi umas quatro ou três vezes. Já descolou. Não indico. Pode ser que seja só esse daqui. Foi defeito de linha. Não sei. Mas o que a gente comprou. Não indico. Mas vou deixar a loja aqui embaixo. Porque teve muita gente lá. Falando bem do produto. Mas não foi uma compra muito querida. Foi de presente. Mas não foi uma compra muito boa. Mas o Moro usa normalmente. Vamos lá. Vou dar a nota. Vou perguntar pra ele. Moro. De nota de 0 a 10. Que nota você dá pra esse tênis aqui. Que eu te dei. Que fica descolando. Hein? 7? Ele dá 7. Então. A nota que vale é a dele. Não é minha. Porque não é o que usa. Vamos lá. Esse tênis é a imitação do Ar 260. Ar sei lá como fala. 270. 60. 270. Ele custou 50 reais. O frete foi 22,76. Só que eu tinha moedas pra resgatar. Então eu tinha 72 moedas. Que é 72 centavos. Ficou 49,28 centavos. Ele veio na caixa da Nike. Igualzinha. A caixa do original. O tênis foi postado dia 31 do 5. Chegou dia 5 do 6. Vou deixar o link aqui embaixo. Caso você quiser comprar. Porque tem muita gente falando que chegou certo. Que não teve problema. Vai saber se só foi o do morro que veio com defeito de fabricação. Não sei. Mas vou deixar aqui embaixo. Outra coisa que eu comprei, gente. É muito fofa. É a minha calça moletom. Eu não acho que seja moletom. Eu acho que seja moletim. Eu acho que é assim que fala. Porque eu tenho outra calça dessa. Só que eu não comprei na Shopee. Eu comprei de uma vendedora de um grupo que eu participo. Daqui da minha região. Que é o grupo das Mana do 15. Eu comprei a preta. Só que ela. A que eu comprei, gente. É muito grossa. É moletom mesmo. Muito quentinha. E muito grossa. Aqui dentro. Dentro. O moletom é muito, muito, muito grosso. E esse moletom. É um moletom mais fininho. Então é diferente o pano. Esse daqui. Não sei. Não fala aqui. Qual é o... É 96. Viscose. E 4. Elastano. Mas não é moletom. Não é o mesmo pano. Mas ele é muito bonitinho também. E ele é tamanho P. O outro que eu falei pra vocês. Que eu comprei lá na loja. Loja não. Da menina. Vem entregar pra mim. Que é loja. Ela também tem. Mas ela entrega. Ele ficou muito grande. Tanto que eu tenho que mandar fazer. E é tamanho P. E ficou muito grande. Tipo. Muito grande mesmo. Largo. Não gosto muito. E esse daqui ficou perfeito. No meu tamanho. Ele tá com efeito aqui. Coz da iluminária. Mas ele é rosinha. Logo, logo. Você... Ó. Essa cor aqui. Tá vendo? Não tá tão fiel. Ele tem aqui. Tá vendo? Ele é bem grudadinho nas pernas. Aqui nessa parte. Dá pra você usar puxado pra cima. Ele é quente. Mas não é tão quente. Como eu falei pra vocês. É um muletom mais fininho. Tem um bolsinho aqui. Outra aqui. E ele é todo liso. Ó. Aqui a cintura também tem esse laschiquinho. De nota zero. A dez. Tô dez. Porque é perfeito. Veio certinho. Não veio cor errada. A costura também é perfeita. Veio certinho. Não veio nada soltando. Desfriando. Então, pra mim, dez. É do jeitinho que eu queria. Mesmo do jeitinho que tava na foto. Eu pensava que o muletom era um pouquinho mais grosso. Porque ela falou que era 100% muletom. Não é. Mas não me incomodou, não. Não é uma coisa que... Eu vou falar. Ai, me incomodou. Não. Pra mim, tá ok. A calça é muletom flanelado. Cor rosa. Tamanho P. Veste 38. O preço foi R$45. O frete R$13.30. Tinha 57 moedas pra resgatar. Ela ficou R$44,43. Ela postou dia 9 do 6. E chegou dia 10 do 6. A próxima era uma coisa que eu queria muito. Mas eu fiquei muito decepcionada. Muito decepcionada mesmo. Porque, gente, o pano é horrível. 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 Eu usei uma vez só pra experimentar. E na segunda eu levei lá pro sítio que a gente foi. Passou duas semanas, se não me engano. E eu levei pra mim tirar foto lá. Que eu ia tirar várias fotos lá no sítio. Eu usei pra tirar foto. Eu tirei uma foto até essa foto aqui. Que linda. Eu e o humor. E foi quando a gente percebeu que minha calça estava rasgada. Assim, eu só tirei foto e minha calça rasgou. E antes de tirar foto, ela estava rasgada, pra falar a verdade. Eu só... Ou seja, no dia que eu vesti. Pra experimentar com o vestir normal, rasgou. Não sei. Porque quando chegou, ela não tinha nenhum rasgo. Mas o pano dela é terrível. Eu vou mostrar pra vocês qual é. E depois a gente combina. Gente, é essa daqui que tá muito na moda. Muito na moda. Eu simplesmente achei a coisa mais linda. Eu queria muito. Ela... Eu queria mais larguinha. Pra ficar bem larguinha, sabe? Não gosto muito de coisa larga. Mas ultimamente eu tô assim, apaixonada. Tô numa vibe de mais coisa larguinha. E ela tem aquele elástico. Nem as outras calças que eu sempre compro. Porque pra mim é calça... Eu acho que é calça jogger. Fala. Jogger. E ela é assim, ó. Você pode... Olha isso. Descosturou aqui todinha. No dia que eu falei pra vocês que eu usei. No outro dia tava descosturada essa parte. Usei não, né? Só experimentei. Fiquei um pouquinho e tirei. Então, ó. Essa parte aqui descosturou todinha. Costurei. Mal costurado? Costurei. Porque eu falei, eu não vou conseguir usar essa calça. Porque ela desfia. Ela não apenas descostura. Ela sai desfiando e por isso ela vai descosturando. Aí descosturou. Essa parte aqui, ó. Eu deixei até pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela desfia. Por isso que ela vai descosturando. Costura de uma parte e na outra ela descostura. Tem outra parte, ó. Aqui. Descosturou no mesmo dia que foi em cima. Vocês podem ver, ó. Toda desfiada. Ó. Tá desfiada. É um pano que desfia. E também... Vocês não vão conseguir ver. Mas já dá pra ver que ela já tá desfiando. Que é na... Aqui, ó. Não vai dar pra vocês ver. Eu consigo ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Do lado de fora. Ó. Já começou a desfiar. Já tá querendo começar a rasgar. Que ela começa a desfiar e ela vai soltando porque desfiou, né? Então, rasga. De nota zero. A dez. Nota um. Porque eu tô usando pra dormir de casa. Nota um. Mas eu daria nota zero. Jogues. Jogger. 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 Xadrez. Flanelada. O pano dela é flanelado. Tamanho M. Porque eu queria uma coisa mais solta. Foi vinte e seis e cinco. É. O frete foi dez e cinquenta. Ela postou dia oito do seis. Chegou dia dez do seis. Última comprinha. Tem cor. Ah, essa daqui que você tá aqui. Vocês tão indo tripé? Que é o quê, gente? Uma ring light. Vocês vão falar. Mais uma. Eu tenho três. É. Eu tinha vinte e nove moedas pra resgatar. Ficou oitenta e oito e setenta. Eles postaram no dia vinte e dois do set. Chegou dia vinte e seis do set. Cor, gente. Porque não é uma resenha. Eu vou fazer uma resenha. Mas ela é perfeita. Perfeita. De nota zero a dez ou do mil. Nessa ring light RGB. Que é colorida. Ela é de vinte e seis centímetros. Dez polegadas. Paguei nela oitenta e oito e noventa e nove centavos. É o frete. Foi treze e setenta e quatro. Foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Se inscreva no canal. Ativa a notificação de vídeo, tá? Que é? Que é? Viviane, o que é ativar a notificação de vídeo? Vocês não sabem ainda. É aqui. Sabe no botão de se inscrever do lado? Vai ter um sininho. Aí vocês clicam nesse sininho. Vai aparecer todos. Vocês clicam no todos. Que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. O próprio YouTube vai avisar pra vocês. Que a Viviane Silva postou um vídeo novo. É assim. Vocês correm pra cá e assistem. Compartilha pra suas amigas. Vê mais sobre esse vídeo. Saber quanto que foi. As lojinhas. Porque tá tudo aqui embaixo. Aí vocês clicam. Vai direto pra lá comprar. Do que vocês gostou. Me sigam lá nas redes sociais, tá bom? Que eu posto muita coisa que tá aqui embaixo. Um super beijo. E quê com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.